Bonde do Arranha-Céu O veneno é cruel Demoro, hein Chega mais, é tudo nosso ladrão Pique alma ladrão, a equipe tá formada Arranha-Céu é o pique, bebedouro é a quebrada O bonde dos menor, onde chega tira lomba Com média pega o lavra Se não leva a todos, garotão é de atitude Não paga de pan, vou dizer, é sufoco Se passa pela chã, na praça um rolê Só os considerado, Bruninho, Zona Oeste Márcio, Ricardo em todo canto chegado Só a mancha é rei, Gutenberg tá chegando Foi no corre do spray, Azuki é de lei Pra representar, no muro do campo tem o lá Pra nós queimar em palma em museu Trincou com o Beneval, Pinho, Marquinho e Léo Faz comédia, passa mal Planinha, Pinha, Alice, Raquel Van, Rafaela, Neguinho, Rafael Um salve pro nené que também forma com a rapa Rosado, Moscou Joe, entra na tapa Charlando um da massa, ao brilho da lua No alto fumaça, o rolê continua Caixinha tá topada, rolando o F33 Lá vem os peito, embaçar outra vez Esquena subacei a camisa da mancha azul Aqui deve ter gol da Steve, dá o barco Não vai achar nada É o que não escutei Fica na tua galé de bicho feio O bicho dos gays, gay mamu agora a pouco Mas só sossego em toque o flagroso Dispensou os money, nem olhou no agasalho Só em mim que deu uma tapa, marcação do caralho Tá despechado, vai circulando Se eu pegar esse peito, vou botar pau Penso num azar da porra, é nenhum anão Vou voltar só de raiva e fumar o tumorrão É a mancha, sangue bom, só guerreiros de fé Se não for pra somar, se sai a zé de ré Rapamé, mete o pé, que aqui é tudo nosso Salve quezinho de massa, salve quem tem negócio Um alô pro suel, Tadeu, chachado Pan, Tonino, Bright e o Alisson Segura a sequência, é puro spank E o louco, representando no G-Fan Corre junto, é nóis, demorou Irmãozinho, precisou, pode pá Aciona no radinho, ha-ha Aciona no radinho É o terror dos comedias, também dos garramachos Arranhação é só louco, é o bonde da pastilha O talente nesse sal, é dia de jogo, é pipoco De rojão e caseiro, e uns piche muito louco A noite já foi tenebrosa, começou daquele jeito Gamba é enquadrar a galera, e só encarno do galego Entre o dedo e o dedo e o suspeito, mas não deu e nada não Deu bacu, não achou nada, só fez meter o bocão Incende a carna gata, o coitinho ficou no ponto Qualquer um via trapuxo, que vinha é primeira joga É pra falar dos bichos loucos, bicho doido é nóis aê Salve Gênesis, o monstinho dos loucos lá do ZT Humildade, proceder, retornando a narração De repente lá na frente, já tava vindo o busão Já estigou o ladrão, nem deu fé, tava parado Cinco vai pela janela, e hoje é mais pula catraca Desfaça, nem rola, os vagabundo é classe A Maloqueiro, azulinho, TMA e pá No percurso é só cantar, já cantou puxa outra vez Não ouvi, quero escutar, e aí? O amante é rir! De repente, meto e feio, no fundo um prego conspirou Rádio 1 do puto top, enrola o som do falador Sem viagem, sem caôs, dois te botamos pra descer A capa vadiou, perdeu o cordão e o MP Sem dar becha pra vocês, lá do A é só no cap Vacilou pra arranha-céu, nas pistas é cheque mate As primas representem no moio, só as precisas Peça do NF, pronto, se destaca o cabeleiro Tamo chegando, mas não pode parar de cantar Essa paixão impera, tudo em prol do CSA O fiel já tão formado, é de ler aquele cinto E se arrisca quem pratica, não tem esse que não curte Já é, fica esperto, tamo chegando rapa Ao descer essa galera, dispensas a rua Se a torcer é nossa cara, vamos voltar no sossego Mas se caso aparecer, já sabe O atropeiro cuja logo, esse é o ponto Puxa aí ou sai da frente, com o ingresso na mão Invasão ali há de frente, tá faltando faz inteira Fora não vai ficar um, eu por vocês, vocês por mim Desde sempre mancha azul É desse jeito o ladrão, aquele salve Aí Ricardo Henrique, Galego, Ivan, Paulo Sérgio Betinho, Dentinho e Samuel Aí Luaninha Lima, do Jaça Rafinha da Fenex, pequena do BP É nóis rapaz, louco de bebedouro na função Tem moro de demora 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 Obrigado.